Você é apaixonado pela língua portuguesa e deseja se dedicar a conhecer os seus funcionamentos e as literaturas? Seu sonho pode estar mais perto do que você imagina. Aqui na Fundação Santo André, o conjunto de habilidades proporcionada pelo curso de letras irá te capacitar e te formar para alcançar seus objetivos no mercado de trabalho. O estudante aprenderá sobre a estrutura da língua portuguesa, bem como sua história, literatura, seus meios de comunicação e a sua interação e cultura a partir da linguagem como instrumento essencial da comunicação, de expressão artística e interação social. Quer saber onde você poderá atuar? O licenciado em letras pode trabalhar em escola de idiomas, escolas de ensino fundamental e médio e cursos preparatórios para vestibular e concursos. E o melhor é que o mercado para esse profissional é bem amplo. O profissional formado pela FSA, além de atuar no magistério, pode também trabalhar na área de produção de texto, seja como revisor de livros, revistas ou jornais, como crítico literário ou das artes em geral. Com certeza é impossível não se apaixonar pelo curso de letras. E você não precisa esperar mais para ingressar nessa carreira que irá te garantir um futuro brilhante. Venha para a Fundação Santo André hoje mesmo e garanta o sucesso profissional que tanto almeja.